Fala galera, boa tarde, vou mostrar um uruguinho pra vocês aqui, aqui é Lumiar Vim aqui, tô esperando o amigo pra não valer, então vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Uma cidadezinha maneirinha aqui, um lugarzinho legal Aqui tá um shoppingzinho aqui atrás, parece que é que nem um centro O centro é mais pra lá, mas aqui é um lugarzinho legal Aqui é tranquilo demais Não tem nada aqui, não tem nada, uma cidadezinha, mas aqui é muito tranquilo Vamos lá Lumiar, aqui fica na linha amarela, na linha amarela do metro, sentida ou de velas Acho que mais duas estações pra frente já é ou de velas E é bem tranquilo cara, eu tô gostando de andar de metro aqui que é bem tranquilo, rápido e barato Vou mostrar só um pouquinho pra vocês aqui, até uma parcelaria aqui atrás Ali entrarmos no centrozinho, fui ali agora tomar um café Daqui o pessoal, todo mundo toma café pra caramba aqui Então eu tô curtindo esse momento aí, tô curtindo esse momento aqui, é meio maneiro cara Então eu resolvi fazer um vídeozinho, enquanto meu colega não chega Resolvi fazer um vídeozinho rápido pra vocês aqui E vou mostrar um vídeo aqui, vou mostrar pra vocês a árvore que eu gosto Coitado dessa árvore, não tem nem uma folha cara Não tem nem uma folha, mas eu gosto dessas árvores Gente, então fica com Deus aí Gostou pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui, se humilhar Fica com Deus aí, um abraço Fica com Deus, Fica com Deus